O samba é meu dom, aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra de enredo de roda na palma da mão, de breque de partido alto. É isso mesmo, no Giro Musical hoje você vai conhecer um pouquinho do samba, samba de Flávia Simão e agora com banda, né Flávia? Seja bem-vindo ao quadro Giro Musical. Muito obrigada, agora com uma formação de uma banda muito bacana, estou aqui com o Marcos Costa, Daniel Penido, Felipe Boca, Sebastião Bautista e o Vitor Figueiredo também. E essa formação aconteceu a partir do último show que nós fizemos no Prato da Casa e foi uma formação que passou para a gente muita energia, né? E aí a partir daí a gente conversou e resolveu fazer uma banda, montar uma banda mesmo para sair por aí fazendo shows. Espelho, espelho meu, quem é mais imperfeita que eu? Espelho, espelho meu, quem é mais de semana? Espelho, espelho meu, quem é mais imperfeita que eu? Espelho, espelho meu, quem é mais de semana? Nos encantos da vida, as tantas feridas, os muitos amores, os trocos e as camas, os sorrões dessa vida. E a Flávia Simão, o que ela canta você desde o começo, antes mesmo da banda? Tem uma pegada então de MPB um pouquinho diferente. Exatamente. Eu gosto do popular. A minha formação na faculdade foi em torno do popular, né? Foi em torno da dança popular. Então a partir daí foi que eu comecei a montar a minha história como cantora. Então eu canto o samba de raiz, canto os maracatus, toda a cultura popular, aquela cultura que vem do povo mesmo, as cirandas. Então eu sou um pouco apaixonada com qualquer tipo de manifestação cultural da população. Música 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 Essa formação então hoje que você tem, atende realmente ao que você sempre sonhou? Com certeza. E o seu sonho daqui pra frente então? Lançar não só o demo, mas um CD, DVD, quem sabe? Com certeza. A partir de agora tentar fazer um demo pra escrever em concursos, mostrar o trabalho, gravar um CD também, que eu acho que é o principal, né? Pra mostrar mesmo. Acabamos também de fazer o site, então tá encaminhando. A questão da divulgação e os trabalhos estão mostrando também a cara da banda, né? Música O samba Encerrando então mais um giro musical, Flávia, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no quadro, desejo sorte então nessa nova formação. Muito obrigada. Vamos ver, né? A partir de agora a gente pega o embalo e aparece mais e canta pro pessoal, que eu acho que todo mundo gosta muito de escutar o que é cultural, né? Isso aí, muito obrigada meninos. Muito obrigada a você de casa por ter acompanhado mais um giro musical. Até semana que vem. Música Música